Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado da Minerva. É um vídeo bem importante esse, para quem opera a Minerva, para quem está comprado em Minerva ou para quem tem interesse no ativo, acho que teve uma mudança bem grande aí, pelo menos na minha visão, da empresa. A empresa é a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, com 20% de market share. A indústria, ela é dividida ali nas divisões de indústria Brasil, a FINA, que é justamente a parte da América do Sul, que não está no Brasil, e a operação de trading, muito mais importante para ganho de inteligência, de business intelligence, de inteligência comercial e por aí vai. De qualquer forma, rara são as oportunidades de ver uma evolução completa de uma operação, da incipiência à maturação. Nesse processo, eu vejo como um processo completo, finalmente, acho que agora bateu o clique aí de ver o processo completo, e a tese não maturou, ainda tem bastante para tirar dessa operação aqui, mas a operação financeira da empresa, eu vejo hoje em dia, de uma forma muito mais madura, e é justamente esse ponto que eu vou explorar aqui no começo, então peço a paciência de todos, mas eu acho que é importante a gente entrar nesses pontos. A gente veio de uma operação localizada no Brasil, por 2017, extremamente suscetível a fatores exógenos, então mudava o dólar, a insuficiência de um rédio cambial causava efeitos negativíssimos, ou extremamente positivos no resultado, então era muito volátil. Hoje a gente tem um processo completo de transformação. Inclusive, o dólar ali é só um exemplo, mas tem inúmeros outros exemplos. As mudanças consideráveis na operação foram feitas paulatinamente, a gente viu a compra da participação da parte da América do Sul, da JBS, o aumento de capital por subscrição de ações, fortalecendo justamente a capacidade da empresa de reduzir a alavancagem, de continuar com investimentos, a implementação das políticas de rédio cambial de forma mais séria, mais forte, que a gente ainda vê presente hoje. Bastante gente reclama, eu acho muito positivo. Um trabalho consistente de austeridade operacional, isso acompanhado de uma ótima governança corporativa, no sentido de que sempre tem uma atenção considerável da consistência da operação, da forma como eles fazem a operação, o que nos leva justamente a uma operação que funciona independente das intempéries. E aí, seja dólar, seja preço da rouba, seja suspensão de exportação, como a gente viu nesse resultado, acho que aquilo dali, casado com uma distribuição de dividendos, veio para justamente coroar essa evolução da operação. Então eu vejo a prova clara dessa finalização dessa evolução aqui nesse trimestre. Então acho que é bem positivo. A operação teve novamente um contínuo crescimento, com geração livre de caixa pelo 15º trimestre consecutivo. Então ficar falando de trimestre, trimestre já é um negócio que fica estranho. O pagamento de dividendos, que agora se mostra consistente com esse mais recente agora desse trimestre, logo, logo o Barsi vem atrás dessa empresa aqui. Obviamente é uma piada, mas com o fato do Barsi gostar de dividendos, a empresa começou a pagar dividendos consistentemente e está com a operação bem protegida, enquanto continua com o Liability Management, com o gerenciamento de endividamento bem consistente. E isso daí mesmo sendo testada durante esses três anos, dois anos e pouco, que eu acompanho a empresa, por intempéries. Dentre elas, oscilação agressiva da rouba, oscilação agressiva cambial, questões políticos sociais, desde a parte lá do Wesley Day, até esse momento agora, em conjunto com o estouro de teto de gasto e por aí vai, a suspensão das exportações de países extremamente relevantes, que é o caso da China em 2019 e agora, novamente, por mais tempo ainda. Nesse ponto, inclusive, mostrando ali a relevância que foi comentada em inúmeras análises aqui desse posicionamento geográfico e a capacidade de repasse da produção de um lado para o outro e ainda assim com custos muito baixos da matéria-prima, que é o que a gente vê, por exemplo, na América do Sul. O Brasil estava um pouco inflacionado, mas a América do Sul como um todo ainda tinha preços muito competitivos. Com continuidade de investimento estratégico, a gente vê Clara Foods e Amiris, ou Amiris, como vocês quiserem chamar, para a alternativa de desenvolvimento de proteínas que não venham propriamente da criação do animal. A Thrive, mais recente, para a parte de produtos financeiros. A Shopper, para a parte comercial. Então, todas as diversificações bem positivas. A expansão e compra de operação de ovinos na Austrália, diversificando o portfólio de forma passimoniosa. E as fortes iniciativas de ESG, de Environment, Social e Governance, Meio Ambiente, Social e Governança, que a gente vê explicado bem a fundo. Não vou entrar aqui, mas explicado bem a fundo na apresentação que está disponível no RI da empresa, para quem quiser ir mais a fundo. Todos os investimentos, sem aquele brilho curto-prasista, mas estruturalmente muito relevantes para a construção de uma operação muito positiva no longo prazo. E agora, com o movimento da redução de caixa, que deve começar a acontecer, eles calculam aproximadamente uma necessidade de 5 bi de caixa para a operação rodar, o que deve liberar 2 a 2,5 bi para queimar a dívida, deixando a operação mais magra, por conseguinte, mais eficiente, justamente nesse caminho de maturação da forma do operacional financeiro. Eu continuo muito confiante no investimento, mas vejo a empresa de outra forma agora, hoje, como uma operação madura, resistente a fatores exógenos, o que não deixa aquela loteria toda vez que vem o resultado, com um longo prazo mais claro. E isso é muito positivo. Começa a virar um feijão com arroz, enfadônio aqui, que é justamente o que eu quero, não quero investimento com emoção. Isso dito, a gente passa para o Nudeljans, que mostra um resultado sólido. O panorama empresarial aí na tela mostra nos países de operação e o market share de exportação na América do Sul, de 20%. Na sequência, a participação das divisões na Receita Bruta, a destaque ali da Atina, que justamente até por esse repasse de parte da produção ali com a suspensão da China para a carne brasileira, acabou tomando um protagonismo maior. Na sequência, a abertura da parte exportada por divisão, 69% da Receita Bruta exportação, então a operação aqui claramente é exportadora. A Ásia, obviamente, mantém ainda forte relevância no que tange últimos 12 meses e até nesse período mais recente. Forte participação do nafta com aumento da importação pelos Estados Unidos e as Américas tendo uma forte relevância para a Athena Foods. Na visão consolidada, a gente pode ver novamente a importância da China no campo da Ásia, e mesmo assim a operação vindo muito positiva, como a gente vai ver no operacional financeiro logo logo, tanto no trimestre quanto no último 12 meses, muito positivo a capacidade de repasse das cargas que a empresa teve com a suspensão para a Uruguai e a Argentina, cobrindo essa parte que deixou de se exportar pela suspensão das carnes, da exportação das carnes brasileiras por causa da encefalopatia bovina atípica. A utilização da capacidade instalada mostra um delta negativo para o Brasil, justamente levando em consideração a suspensão da China, e um forte aumento da China que vem justamente cobrir essa incapacidade de exportar a carne brasileira da forma que estava sendo feito antes. Passando para a operação financeira, a gente vê uma receita líquida de 43,4%, year on year, um aumento, um crescimento, crescimento muito forte para a operação, e vem ainda uma contínua disso, é uma continuidade bem positiva, não é a primeira ou o trimestre que a gente vê essa evolução. O EBITDA com crescimento de 16,9% year on year, a margem vai de 10,8% para 8,8%, é até importante denotar o rearranjo comercial que teve que ser feito com a suspensão da China e a parte do gado redestinado, que tinha sido comprado com preços mais altos e aí teve que ser jogado para mercados que não tinham uma capacidade de pagamento tão alta, então acaba apertando, pressionando a margem, nada que a empresa não consiga reagir, inclusive foi comentado que a empresa veio o quarto trimestre de 2021, mesmo se a gente estiver no pior cenário, com suspensão da China ainda assim, sendo pelo menos igual ao terceiro trimestre de 2021, o que mostra justamente a tal maturidade comentada da operação. O lucro líquido vai a R$ 72,4 milhões, um crescimento de 24% year on year que acaba estimulando a distribuição de dividendos que vai ser comentada aqui no final do vídeo. Alavancagem em 2,5 vezes, já contando com a distribuição de dividendos, controlada e dentro do planejado, então nada que esteja fugindo do controle da operação, a política de rede cambial da dívida se mantém, o que é muito positivo, eu comento corriqueiramente, a gente não fica refém de oscilação cambial, o cronograma e posição de caixa muito tranquilos, e dá-lhe liability management novamente, a gente tem novamente redução considerável de custo da dívida, os movimentos estão aí descritos na parte direita do quadro, mais relevante ainda a empresa falando em redução desse caixa estrondoso, que reduz ali o custo de carregamento, se eu tiver essa redução, e aumenta a eficiência da operação, possivelmente gerando mais ganho para a gente como acionista. 5 bi é o que eles veem ali mais ou menos como necessário para rodar a operação, então falado ali na redução de 2 a 2,5 bilhões, justamente queimando dívida com isso, de uma forma mais proveitosa, que deve ser feita, eles têm algumas dívidas aí que entram numa condição mais positiva nas próximas duas a três semanas, então a gente deve ver algum tipo de andamento nesse direcionamento nos próximos períodos. Fluxo de caixa livre positivo pelo 15º trimestre, como comentado, nesse trimestre um pouco mais baixo, 53 milhões, ainda assim extremamente positivo, especialmente quando eu falo da consistência do andamento dessa operação. Dividendos na tela, com mais informação, justamente para o pause, indo para mais um ano de forte dividend yield, então ali a gente vê que se considerar que foi pago nesse ano da 12,4%, se não me engano, de dividend yield, é um dividend yield bem considerável, especialmente levando em consideração que a gente está falando aqui de uma operação de frigorífico, basicamente atravessamento, ele pega o boi, desmonta o boi, revende as peças, então basicamente isso. A minha posição está aqui do lado, eu coloco só o preço médio, porque são várias operações, com o travamento da venda da BIF11, divulgado no dia 27 de setembro, a gente vê que o PM ficou em 5,20%, então daqui para frente o preço médio e inerva para mim é 5,20%, a menos que eu faça alguma operação, a operação agora madura, a tese muito amarrada, agora com estrutura e resistência a fatores exógenos, o que acaba sendo super positivo, o longo prazo brilhante, com muito mais segurança de previsibilidade, resultado no caminho, e justamente previsibilidade por conseguinte, de recebimento de dividendos, expansões mais estruturadas, como a gente tem visto paulatinamente. Tá dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada definitivamente, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até a live by Warrior na manhã, às 10 da manhã, aqui no canal, e meio dia o Compom da Tese. Valeu galera, grande abraço!